Fala rapaziada, o Dazap tá aqui num jogo chamado Happy Place Que, pelo que entendi, ele é tipo um jogo baseado num Garten of Bamba Que já é baseado num Pop Playtime Mano, deve ser baseado num Pop Playtime, mano Deve ser uma desgraça Essa recomendação aqui desse jogo foi do Humilde Então, muito obrigado aí, Humilde, pela recomendação do jogo Eu já tô falando mal do jogo, mas é porque, mano Essas cópias, pelo amor de Deus, né Meu Deus É o Garten of Bamba I know, Happy Place Ai, mano, eu dei esse Blu Tem como tirar o Blu? Tem como tirar o Blu porque me deixa com dor de cabeça, véi Tem que coletar os bichos, não Nossa, tudo bugado, véi Que que é isso? Que? Não toque no pet Não faça ele, tipo, fugir, correr, tá ligado? Aí ele tá fazendo... Mano, isso aqui é muito Pop Playtime, né Na verdade, isso aqui tá parecendo mais o Garten of Bamba, mano Ó, tem um negócio aqui, um... Uma sombra hipotética Tem um arcade e tem um... Eu quero ir no arcade Ai, meu Deus, que coisa linda Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque às vezes... Cara, não faz nem sentido esse sangue aqui Tá, aqui provavelmente não dá pra ir, né Óbvio que não dá pra ir, mas dá pra ver, ó E o personagem fica inquieto ainda, né Tem mais água que eu possa ver ali, tem mais sangue ali Ai, meu Deus, será que o Happy Place vai aparecer? Tá, o Benny quer voar para o espaço com ela e seus amigos Benny com ela? Não entendi, foi nada Tá, tem uma... O quê? Stairs and Pleasant Tá, isso aqui é só pros funcionários Ai, caralho, que susto Eu me assustei com a porra da porta abrindo Vai pra merda Tá, não vou descer agora, né Funcionando é um otário Olha o arcade aqui, ó E vamos apertar esse botão Aperta o botão, caralho Aperta o botão, mano Não tem como avançar essa merda aqui Tá, vou ter que descer a escada do... Ai, caralho Não tá vendo esse jogo, tá muito mal feito, velho O que é isso aqui, ó Como é, escale Como uma aranha Rolando como uma... Pupkin, esqueci Abóbora Deixa eu ir me jogando aqui, ó Ai, meu Deus Tá começando a ficar muito de medo Meu Deus, mais sangue Não é possível Não vai abrir isso aqui, não Tem uma televisão aqui Mano, vai começar um vídeo aqui, né Uma aranha Um vazamento Uma arma Mas porra Do maior para o menor Ó, o Michael tem 4 anos Frost tem 8 anos O outro Michael tem 2 anos E o Tom tem 6 anos Eu vou tirar uma foto disso Porque isso aqui é um código Com certeza E é do maior para o menor, né Ainda Ele tem esse detalhe Vamos pegar essa nota Não, mas tem como pegar a arma Ai, caralho Barulho alto Da desgraça Tá Eu não sei se eu Tá, é só a tira Vamos pegar isso aqui Peguei Tá, só pra, né Tá, então, ó Do maior para o menor Do... Do maior para o menor É, então é 8, 6, 4, 2 8, 6, 4, 2 Né? Ah, mas deve ser tipo Então é 8... 8, 6, 4, 2 Então é Frost, Frost, Michael, Tom, Michael Frost, Michael, Tom, Michael Nem sei o que eu tô falando, velho Ai, meu Deus Que porra É o bicho já? Ai, caralho Ele só apareceu Caralho, mano Que isso Que deu um arrepio, viu? Será que eu sigo ele, hein? Espero que ele não esteja aqui já, né? Tá não, tá não Relaxa, tá de boa Tá de... Tamo de boa, rapaziada Tamo de boa Ah, isso aqui é pra atirar no botão Ah, muito mais inteligente, mano Do que um drone Caralho Tá muito escuro, rapaziada Ai, porra Olha os arcades, ó Ah, tem um código aqui, ó Meu Deus, que alto Olha aí A banânia Tô com medo de virar aqui Olha, o que que é aquilo ali? Um jogos aqui interessantes Viu a banana Fantasma Fantasma Banhanha Ah, mano, tô ficando tonto O que que é isso aqui? Porra, isso aqui É um fio só? Olha Se aqui era alguma coisa mais, sei lá Tá, vamos aqui na senha, né? Tá Mano Era oito Peraí Do maior pro menor, né? O boneco não fica quieto? Era oito Oito Seis Quatro Dois Oito Seis Quatro Dois Aê Porra Tá porra Tô comendo essa chave A mão do desgraçado ali Eu vou dar até um tiro, ó Não acontece nada Sai daqui Bicho horrível Sai fora Coisa ridícula Ô monstro Mano Tem que ter essas Porra verde, né? Pera Não literalmente Aparece Desgraçado Vou te matar 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 ele, ó Ai meu Deus Eu tô com medo do bicho Ai meu Deus Tô com medo Não quero nem não, mãe No playground não, mãe Pelo amor de Deus, mãe É tu, é Abast... Eita porra Pera, olha Ai meu Deus Vamos lá Ai Ai Meu Deus Eu tô achando que vai acabar já, véi Ó Bansos Ah, tenho certeza que não tem água no seu navio Poxa, que que teria isso? Ó Mão longa Ajuda rápida Ai, mano Tô com medo do brinche, mano Do happy place, mano Eu não quero abrir, não, mãe Quero um amor Não vou fazer isso, mano No lugar tem a... Ai não, foi não Foi no pop play time do Roblox, mano Eu inventei subir o negócio desse aqui Eu fiquei preso Nunca mais eu consegui Pois é Vem, abastado Vem, eu te mato Ai meu Deus Mano, ele vai me matar real Caralho, véi Tá muito escuro Eu não quero entrar aqui não, doido Ah, foda-se, vai Caralho Vou subir aqui Nossa, dá pra subir toda errada nessa bosta Tipo assim, ó Se eu tivesse num canto É... Eita porra Agora que eu vi que fechou Mano, se eu tivesse num canto assim Mesmo que eu não tivesse nada Eu teria medo, tá ligado Real, real mesmo Ai, porra Filha da mãe Vai pra merda Todo estúpido Não dá nem pra ir pra cá Mano, mas é ridículo esse jogo, viu Vai, aparece, abastado Meu Deus Ah, só mandou muito, mãe Eu quero ver não, mãe É não, é mentira Ai, caralho Mentira, caralho Aí, ó Ah, tá aqui ele, ó É o slime Morre vagabundo Morre vagabundo Morre vagabundo Morre vagabundo Matar ele na base da bala Da bala Da bala Não sei nem falar Não, mas Put the toys in his mouth Ah, eu tenho que pegar os brinquedos lá Vou ter que voltar até aqui Pegar cada brinquedo Vamos pegar todos Ah, eu tenho como pegar todos Deixa eu entregar pelo menos esses dois aqui primeiro Ih, ué Ah, mano, eu acho que eu buguei o jogo, véi Eu peguei os bichos tudo Só foi um Como é que eu vou botar todos os bichos Se só tem um agora Ei, mano Mano, que merda que eu fiz Não acredito não, mano Eu fiz essa bosta Eu realmente vou ter que iniciar tudo, mano Eu acho que sim, viu Ó, não tem mais nenhum aqui Não tem mais nenhum aqui Nenhum aqui Ó, botei um aqui, pelo menos Não, nem aqui Putz, véi E agora? Será que ele é um brinquedo? Ele ali é um brinquedo, será? Ah, é um brinquedo Aê, porra Deu certo Caralho, que susto, mano O meu fone tá longe Ah, era esse bicho aqui, né Maldito Ai, que coisa linda Morre, otário Boneco feio da porra Mano, os caras nem se esforçaram Pra dar qualquer merda O que é isso? Ele quer abraçar Sai daí, doido Ele vai sair daqui, né Ai, porra Filho da mãe Caralho Ele só matou o vagabundo Tá, vamos tentar de novo Nossa, velho Que susto da porra, mano Vagabundo Desgraçado Tá, eu acho que eu tenho que sair correndo Se pá Ué, não tem de merda nenhuma não Então eu tenho que atirar E ficar aqui? Ai Corre, corre, corre Corre, vagabundo Era isso mesmo Era isso mesmo Era isso mesmo Era isso mesmo Sai, otário Sai daqui, amestrado Sai, 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 sai 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 Fudeu Ué Ele me matou Só Vai, vai Só foge, só foge Só foge Eu acho que eu tinha que atirar Pra querer Se tava de costa Não, mas relaxa Agora eu tô esperto Isso Ah, da hora Eita, porra Não Não Ai, porra Fica o fim da mãe Isso Isso deu agonia Nossa, isso deu muita agonia Deu muita agonia, velho Caralho Só foge Só foge, só foge Tirar de longe Pelo menos aqui as balas não acabam, né Meu Deus Meu Deus Só vai, só vai, só vai Acerta, acerta Caralho Meu Deus O que aconteceu com ele Oxi Que medo O que aconteceu com ele Eu não vi Ah, foda-se Eu vou fugir Ai, meu Deus Cai na Sei lá Onde que eu caí Meu Deus Meu Deus Eu caí no pula-pula dele Caralho Esse foi o jogo Happy Placer Que jogo Meus amigos e amigas Eu achei ele melhor Do que o Garten Off Bamba, mano Porque aquele ali É jogo ruim, viu Mas é isso, mano Vou ficando por aqui Este foi Happy Place Um jogo muito de terror Nada Copa de Garten Foi Bamba E Pop Play Time E é isso, mano Muito obrigado Se você já tá aqui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau